Olá, pessoal. Olha, hoje o tema do programa Bastidores é muito terapêutico. Eu estou aqui com a Juliana Zanini, ela é sommelier de chás e também terapeuta alquimista. Deixou uma mesa preparada para a gente e ela vai explicar como os blends, os chás ou a infusão, eu não sei muito a diferença, ela vai explicar para a gente, pode ajudar na nossa qualidade de vida, no nosso equilíbrio e até mesmo na imunidade. Estamos em uma pandemia e a gente só pensa em combater o coronavírus. Tem muita coisa que dá para a gente fazer em casa e ainda se deliciar em alguns momentos para pensar em si e ter mais qualidade de vida. Bom, primeiramente, Ju, fala um pouco sobre você. Como é que você teve contato com as ervas, enfim, e decidiu se aprofundar e estudar esta área? Da medicina, a gente pode falar, não é? É, medicina natural. Isso, isso. Tudo bem, é um prazer estar aqui, a gente tem que ficar falando e arrumando a máscara. É meio sufocante, mas estamos aqui atendendo as recomendações sanitárias, né? Estamos firmes, é isso. Bom, a minha história com a medicina natural é muito antiga, eu sempre fui uma opção para a minha família trabalhar nessa linha, né? Como cura para os nossos males e doenças. Sempre busquei a medicina natural. E aí, num determinado momento da minha vida, de transição profissional, pessoal, eu busquei as terapias holísticas e principalmente alquimia como um recurso mesmo de cura, né? De um processo que eu vivi bastante difícil também, de doenças e questões emocionais que acho que todo mundo em algum momento da vida passa, né? De maneira mais forte. E aí, encontrando alquimia, eu encontrei essa cura alternativa e decidi mergulhar ainda mais fundo. Fui estudar sobre tudo isso, me tornei uma alquimista. Então, hoje atendo outras pessoas como terapeuta e me encontro muito nesse trabalho, porque eu acredito muito que ser terapeuta é se curar a partir da história das pessoas. E assim você espelha também para as pessoas a própria cura delas. Eu acredito muito nisso e é assim que eu sigo a minha linha. Dentro desse trabalho, eu mergulhei muito profundamente no estudo de ervas, a construção de blends e descobri que existia cursos de sommelier de chá. Isso foi uma surpresa, eu fiquei muito feliz, fui atrás, me formei de sommelier, né? Que é sommelier de chás. E criei logo de cara uma linha, porque a minha ideia foi associar a terapia e a terapia e os conceitos da alquimia a essa história que eu aprendi como sommelier de chás, que é também ter sabor, equilíbrio, você conseguir harmonizar os ingredientes para que seja também uma experiência aromática e saborosa. E qual é a diferença? Você vai continuar explicando, mas assim, chá é uma coisa, infusão é outra. Para a gente é tudo igual, mas tem uma importante diferença em relação a isso, não é, Juliana? É isso. O chá, originalmente, a gente fala que todo chá é feito a partir de uma planta, que é a camélia sinensis, é uma planta muito antiga, milenar, que é a planta do chá verde, do chá preto, né? É essa planta. Então, toda blend, mistura ou chá puro que tem essa planta, a gente chama de chá. Todo restante, a gente chama de infusão. Então, o chá também é uma infusão, né? Mas quando a gente fala chazinho de camomila, na verdade, é uma infusão de camomila. Então, essa é a diferença básica aí. Bom, o que a gente tem aqui? Vamos, o Roberto Gardinale vai mostrando. Vamos no passo a passo, Ju, para que as pessoas, o público do bastidores possa entender. Vamos lá. Legal. Esse aqui é um kit da linha infusiva que eu criei, que se chama coleção chakras. Então, aqui a gente tem representado sete chakras, as cores dos sete chakras. Esse último blend, que é o brilha azul, ele atinge três tipos de coloração, que eu já vou explicar, por isso sete. E a minha ideia foi trazer para cada blend desse, plantas, ervas, que tivessem relacionadas à frequência desse chakra, dessa região do corpo. Então, a gente fala que, através de um kit terapêutico, a gente consegue energizar, ampliar a energia nessa região. Esse kit, ele vem junto com um oráculo. O que é um oráculo? O oráculo, ele é um baralho, que é todo construído com frases, com reflexões, e também indicação de qual blend tomar. Eu costumo dizer que eu gosto muito de oráculos, eu acho que eles são grandes apoiadores em momentos até difíceis que a gente tem na vida, ou que a gente quer se propor uma reflexão mais profunda. E o oráculo, ele é uma maneira de você deixar a sua intuição decidir. É isso que eu sempre digo. A gente decide as coisas muito com a razão. E, às vezes, a intuição está ali do lado, te dando um toque, e você despreza isso. Porque a gente, muitas vezes, não tem tempo, faz tudo na correria. A gente não tira aqueles, nem que seja dez minutos para pensar em si. Aqui é o oráculo? Eu vou tirar o meu, então. Deixa eu deixar meu bloquinho aqui. Só para a gente ter uma noção. Vamos lá. Aqui é um baralho. Que já vem no kit. É, quando você escolhe o kit completo, você vem já com um baralho, com oráculo e um infusor de pano. Vamos lá. Vou tirar um, só para a gente ver qual que vai sair. Infusiva, equilíbrio. Acho que eu estou precisando um pouquinho de equilíbrio, viu, gente? Olha só. O pássaro voa simplesmente porque o deixam ser pássaro. Mia Couto, seja você. Então, aí é este. Seria esse blend. Então, por exemplo, a minha intuição, a minha vibração me levou a esse chá. Exatamente. A sua vibração escolheu o infusivo e o equilíbrio. E aí você olha para isso de que maneira, nesse momento? Você olha para os ingredientes. A experiência aromática e do sabor, ela começa quando você lê o ingrediente. Porque quando você pega uma caixinha e lê lá, casca de laranja, gengibre, a tua cabeça já vai para esse sabor, já vai para esse aroma, já vai te levar para um universo de possibilidades que o seu cérebro vai propor e associar. Então, por isso que eu falo que, nesse momento que você tirou o oráculo, você leu essa reflexão, respirou fundo, olhou para essa caixinha, viu os ingredientes, e aí você começa a segunda etapa, que é preparar o seu blend. E é o que você vai fazer agora para a gente. Vamos lá? Então, vamos lá. Deixa eu vir para cá. Vamos preparar, então, brilha. Vamos. Equilibra, né? Que você tirou. Vou segurar o microfone aqui para a gente. Isso é muito importante, né? Muita gente tem dúvida com relação à temperatura da água. No nosso produto, a gente indica a temperatura da água ideal, tá? Mas uma dica que é bem legal para todo mundo que está em casa é, se você deixar a água ferver, o ideal não é a água ferver, mas se ela ferver, espera alguns segundos, conta uns 20 segundinhos, depois que desligar, que aí a água vai estar em um ponto bom para a infusão, tá? Nem para queimar demais a erva, que pode amargar o seu chá, e nem para matar os benefícios de tudo que tem ali. O ponto da água é muito importante, pessoal. Então, nunca fervida, quente. É, água quente, a uns 90 graus, nunca ela fervendo direto, jogada nas folhas, no preparo. Aqui eu já coloquei eles dentro do saquinho infusor. Isso também é uma coisa, uma dica bem importante. Os infusores permanentes. Você não usar o saquinho de papel que vem e tal. Por quê? Além de esse saquinho de papel não ser tão legal para a saúde, esse ele é reciclável, não é reciclável, não é reciclável, não é reutilizável. Você utiliza ele várias vezes, então, também é mais sustentável. Então, aí a gente coloca a água aqui desse lado. Deixar ele bem molhadinho, que aí ele fica lá dentro. Quanto tempo de espera? O tempo para a infusão, ele também varia muito, né? Dependendo do tipo de ingrediente que você tem. Para essas infusões, a gente, no modo de preparo, coloca entre 5 e 7 minutos. Você pode deixar mais tempo, caso você goste de um blend, uma infusão mais reforçada, quer dizer, mais forte. Ou se você, não, eu gosto de infusão fraquinha, eu gosto de coisa mais suave. Então, você deixa só os 5 minutinhos ou até um pouco menos. Mesmo com a máscara, já dá para sentir o cheirinho, já. É isso. E aí, você pode preparar. Quer dizer, como os blends todos vêm a granel, né? Que são pedaços mesmo de cada um dos ingredientes. Você pode preparar para várias xícaras. Então, a medida sempre é uma colher de chá por xícara de 200 ml. E aí, se você quiser fazer mais xícaras, é só você calcular e colocar num bule. E preparar para mais pessoas. Olha, eu acho que você vai me matar, porque geralmente vocês não gostam de açúcar, eu acho, né? É que eu gosto de tudo doce. Como é que tem que ser mascavo? Qual é a alternativa para não colocar o açúcar e matar aí tudo que tem de bom? Porque eu sei que o açúcar não faz bem, né, Ju? É, açúcar não é legal realmente, a gente já sabe de tantos estudos que tem por aí. Mas sem radicalismos também. O que eu digo é, esses blends foram preparados para que você não precise adoçar. Ah, que bom! A gente utiliza frutas em cada um deles, para justamente tirar, quebrar um pouco do sabor, que é essa lembrança da erva que é bem distante da lembrança dos produtos adoçados, né? Então, eu arrisco dizer que você vai gostar sem açúcar. Ótimo! Então, isso já é algo super positivo, né? Porque daí você já não precisa colocar. Uma coisa muito legal, até de dica para dar para as mães introduzirem as crianças no mundo do chá que eu falo, é justamente isso. Mistura com frutas. Fruta, dentro da infusão, você misturar ervas com frutas, então, uma camomila com casca de laranja, colocar um morango numa infusão junto com uma cidreira ou com qualquer outra erva, ajuda muito a acostumar o paladar das crianças, ajuda muito a fazer com que elas percebam que elas podem tomar outra coisa do que elas já consomem normalmente, que é uma bebida saudável, uma bebida que vai fazer bem para elas. Bom, esse aqui fica azul, é isso. Vamos lá, então, agora nos outros. Eu vou tirar esse aqui. Gente, eu já vou tirar a máscara, porque não dá, viu, pessoal, para tomar chá de máscara, mas é super rapidinho. Eu já posso acimentar? Pode provar o aqui. Vamos lá. Vamos lá, Gardina. Você sabe que eu adoro tudo pelando, né? Eu imagino que seja. Espera aí. Não precisa de açúcar mesmo. Ah, olha só. Que delícia. Que delícia.